Jesus é meu feiro com o amigo e jamais me deixará Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei Em seu doce amor glorioso, sempre me deleitarei O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divina Música Por Cristo estou protegido Na angústia ou na dor E quando me sinto abatido, é veraz consolador O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divina O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divina Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa, divina Música Vamos lançar a semente Música Com alegria e amor Música 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 As terras já estão brancas Música 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 É a palavra de Deus Que o amor se enganar Prenho terá lá no céu Prenho terá lá no céu Prenho terá lá no céu Só por ti, Senhor Cumprindo sempre teu querer Mostrando a luz ao mundo enganador E consagrando a ti meu ser Por ti vivo, ó Deus potente Por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma muito reverente O teu nome bem direi Viver por ti, Senhor, honroso é Ó faz-me andar em teu amor Em paz, prosseguirei de fé em fé E vencerei o tentador Por ti vivo, ó Deus potente Por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma muito reverente O teu nome bem direi Viver por ti, Senhor, sempre viverei Desejo a Deus, Senhor, sempre viverei Desejo a Deus em retidão Com as virtudes celestial De ti, Senhor, sempre viverei De ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma muito reverente O teu nome bem direi O teu nome bem direi Bem direi O teu nome bem direi O teu nome bem direi Ao Cordeiro imaculado Ao Cordeiro imaculado Jesus Cristo Exaltemos Do seu nome Falaremos Pois com infinito amor Venho à terra Glorioso Com poder e ex-lendor Seguiremos A Jesus Cristo Com inteira Confiança Temos 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 viva Esperança De chegar Ao lar De amor Dirigidos Amparados Pelo sábio Condutor Sol a Cristo Sol a Cristo Daremos glória E louvores Em eterno Pois livrou-nos Do inferno Do pecado e do mal Para darmos Para darmos A herança No seu lar Celestia Celestia Glória ao justo Fiel Cordeiro Puro santo Verdadeiro Pela morte Pela morte No madeiro Nos reconcilhou Com Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao justo Fiel Cordeiro Glória ao justo Fiel Cordeiro Nos reconciliou Nos reconciliou Com Deus De Deus Quem servirá Deusio? O fará sobre o mal Receberá o galardão eterno Lutará com todo o fervor Contra toda tentação Só triunfará o desincero coração Vamos batalhar Para alcançar O grande galardão Nossa salvação Nada pode destruir A fé que Deus dá Com seu braço forte Seus fiéis guiará Em seu nome sempre confessar Nunca lutará em vão Só triunfará O desincero coração Vamos batalhar Para alcançar Grande galardão Nossa salvação Música As potentes armas Do cristão São dos céus Armas virtuosas Que provem Só de Deus A espada do Espírito Livrará Livrará da tentação Livrará da tentação Só triunfará O desincero coração Vamos batalhar Vamos batalhar Para alcançar Vamos batalhar Para alcançar Vamos batalhar Vamos batalhar Vamos batalhar Vamos batalhar Para alcançar Para alcançar Grande galardão Nossa salvação Vamos batalhar Vamos batalhar Vamos batalhar Vamos batalhar Do Teu Espírito Santo derrama, ó Senhor Sobre os que o esperam com fé e com fervor Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos com o Teu bom Consolador É para nós precioso, ó Santo Redentor Teu dom divino almejado, bendito e devador Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos com o Teu bom Consolador Dá-nos por Tua bondade Da herança, ó Senhor Ansiosamente esperamos Bom gozo, Salvador Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos com o Teu bom Consolador Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos com o Teu bom Consolador Com o Teu bom Consolador Com o Teu bom Consolador 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 Eu guardo a glória de Deus Pois Cristo me leva ao céu Separado da senda do mal eu estou Pois Cristo habita em mim Dos pecados passados Deus me perdoou O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Com Cristo eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva ao céu Fim darei os meus dias na graça de Deus Pois Cristo habita em mim Sentirei sua paz pois irei para os céus O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Com Cristo eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva ao céu Pois Cristo me leva ao céu Com Cristo em meu coração Com Cristo eu sinto real salvação Com Cristo em meu coração Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva ao céu Ao céu Amém Glória e aleluia Sinto Jesus Ele me guia Na senda de luz Seu forte braço Me susterá De todo mal Me defenderá Glória e aleluia Contemplarei Face a face O meu Senhor E então Igual a Ele Serei No seu glorioso Lar de esplendor Glória e aleluia Santo é o Senhor Três vezes Santo É rico Em amor Vivo Seguro Em seu poder Este mundo Este mundo Posso vencer Glória e aleluia Contemplarei Face a face Face a face O meu Senhor E então Igual a Ele Serei No seu glorioso Lar de esplendor Glória, aleluia Amo ao Senhor Quero servi-Lo com todo fervor Em Sua glória eu entrarei E junto aos santos habitarei Glória, aleluia Contemplarei Face a face O meu Senhor E então igual a Ele serei No Seu glorioso Lar de esplendor Glória, aleluia Contemplarei Face a face O meu Senhor E então igual a Ele serei No Seu glorioso Lar de esplendor No Seu glorioso Lar de esplendor No Seu glorioso Lar de esplendor Aos Teus pés me apresento Ó justo, ó Criador A fé, o entendimento Concede-me, Senhor Em nome de Jesus Prostra-me, ó Senhor Ó Pai de infinita luz Adeus 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 Ao meu clamor Eu te imploro Eu te imploro Ó Deus vivente Em minha oração Em minha oração Vem com o amor ardente Vem com o amor ardente Suprir meu coração Em nome de Jesus Prostra-me, ó Senhor Prostra-me, ó Senhor Ó Pai de infinita luz Atende Atende Ao meu clamor Ó Pai de infinita luz Ó Pai de infinita luz Atende Ó Pai de infinita luz Suporta 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 Por piedade Suporta A minha Imperfeição Suporta Comprade Em mia Ó Pai de Intro Em nome de Jesus Atende ao meu clamor, em nome de Jesus, prostrar-me, oh Senhor, oh Pai de infinita luz. Atende ao meu clamor, atende ao meu clamor. Glória e louvor a Jesus darei, sua comunhão em mim está. Da divas do céu eu alcançarei, a vitória Ele me dará. Livre já sou, para exaltar o meu Senhor. Glória, glória a Jesus o meu libertador. Glória e louvor minha alma dá, a Jesus que já me resgatou. Nada do Senhor me separará, pois eu sigo a quem me libertou. Livre já sou, para exaltar o meu Senhor. Glória, glória a Jesus o meu libertador. Glória e louvor, glória sem cessar. A Jesus que a todo mal venceu. Glória ao Redentor, sempre devo dar. Pelo bem que já me concedeu. Livre já sou, para exaltar o meu Senhor. Glória, glória a Jesus o meu libertador. Livre já sou, para exaltar o meu Senhor. Glória, glória a Jesus o meu libertador. Glória, glória a Jesus o meu Senhor. Glória, glória a Jesus o meu Senhor. Eis, vem aqui, dirá o Criador Aos seus fiéis que rogam o seu favor Deus mandará poder celestial Para que os céus triunfem sobre o mar A geração dos santos do Senhor Tem em seu Deus, potente defensor Só Ele é Deus, autor da criação Tudo Ele fez com luz e perfeição Vamos, irmãos, a Deus nos achegar Em nossa fé, em Deus depositar Em minha Pai, de grande compaixão Temos também de Cristo a intercessão Voz celestial, o justo sentirá Dentro de si e rejubilará Eis-me aqui, dirá o Criador Ao seu fiel e santo servidor 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 Que jubilou sem par Averemos descendir Quando sobre as nuvens Nosso Rei surgir Assim atrairá Os eleitos do bom Deus Que com grande regozijo Entrarão no céu Do mundo a ilusão Não nos deve seduzir Pois herança eterna Temos no porvir A glória perenal Que iremos desse altar Todo ouro deste mundo Não nos pode dar Breve voltará Jesus Cristo, oh Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Como os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu estão Com glória entrarão Na cidade eternal Os amados do cordeiro de final Ao que vencer por fé Este mundo enganador Novo nome lhe dará No seu redentor Breve voltará Jesus Cristo, Senhor Breve voltará Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu estão Breve voltará Jesus Cristo, Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu estão 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 O que é isso?